Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo E hoje a gente vai pra mais um Unbox Bom, uma das mais esperadas Por mim O presente que a gente recebeu Dessa vez Não sei se vocês conseguem ver É da Dom Alcides Vocês podem ver que a embalagem tá 100% fechada E a gente vai descobrir junto o que eles mandaram Certo? Vamos lá então Muito bem embalado por sinal Tchau Tchau Zero pra caixa Zero aqui mesmo Vamos lá, vamos ver o que que tem Dom Alcides navegando pelo mundo Olá Maruxo, seja bem vindo a tripulação É um prazer ter você a bordo Dando bem vindo Bem vindo ao mundo Dom Alcides Mostrando os novos produtos A nova parceria Que é a linha Rolling Stones E a linha Narcos E aqui é uma foto Falando pra você postar As fotos no Instagram No Facebook Quando a gente for com a hashtag deles Mostrando os produtos Pra quem não conhece Tá aqui o Instagram deles Dom Alcides E o site Agora vamos Pros produtos O primeiro produto Um shampoo para barba Um shampoo premium Calico Jack 140ml E um balm para barba Calico Jack também A mesma linha É que mandaram Um adesivo Que é o adesivo Dom Alcides navegando pelo mundo E um botão exclusivo Da parceria que eles fizeram com a Chili Beans Que foi o Aquele cruzeiro que eles fizeram Bom pessoal Então tá aqui os produtos No caso A gente recebeu deles Um shampoo para barba premium E um balm hidratante para barba Então agora nos próximos vídeos A gente vai fazer uma Uma primeira impressão sobre ele E depois de uma ou duas semanas Utilizando o produto Eu faço uma avaliação final Mas Confesso que eu tô bem Bem contente com esse Com esse presente Fiquei muito ansioso Para receber também Então tá aqui Muito obrigado Para o pessoal do Dom Alcides Que confiou no No meu trabalho No projeto que eu fiz Tanto no Instagram Quanto no Youtube E É um diferencial da marca O atendimento ao cliente O respeito pelo cliente Certo pessoal Muito obrigado Para quem assistiu até aqui E até a próxima